Oi aí meninas, e aí meninois Bom, hoje estou aqui com mais um vídeo pra vocês mostrando os meus livros E vocês pedindo bastante pra eu trazer esse vídeo aqui pra vocês Que são os livros de famosos Bom gente, como eu tenho muitos livros de famosos, eu separei em duas partes esse vídeo Então hoje eu vou mostrar pra vocês os meus favoritos, que são a maioria E no próximo vídeo eu vou mostrar outros pra vocês que eu gosto muito também Só que não são os meus favoritos Antes de começar o vídeo, eu queria pedir pra vocês ignorarem se o meu olho estiver um pouco vermelho Se eu estiver um pouco com essa cara horrível aqui Precisa até colocar um batom chamativo pra ver se chama atenção só na boca Porque o resto do rosto tá horrível Mas é porque gente, esse tempo tá louco Ontem tava calor tipo 40 graus, agora tá meio frio Ih gente, tá uma loucura Então eu tô espirrando porque eu sou alérgica Eu tenho bronquite, etc E eu tô espirrando com tudo também, com cheiro de perfume Não sei nem da onde, aqui, vizê que botou perfume Mas ignorem Então bom gente, vamos lá Bom gente, vou começar pelo meu livro favorito Que vocês pediram bastante também Vocês estavam até cobrando Falei, calma gente, vai sair um livro de famosos Que é o livro da Larissa Manoela O dia de Larissa Manoela Gente, pra quem acompanha aqui no canal Pra quem me acompanha em todas as redes sociais Sabe que eu amo a Larissa Manoela Eu sou super fã dela, gosto muito das músicas dela E do trabalho dela E bom gente, eu tenho o livro dela que eu comprei na pré-venda Já tem vídeo aqui no canal abrindo ele pra vocês E gente, ele é assim, ó Não vou mostrar muito porque no vídeo eu mostrei tudo direitinho E assim que você abre ele, gente Ele é assim, né E aí você passa uma página E o que que tem aqui? Autógrafo Isabela com amor Larissa Manoela Gente, eu conheci a Larissa Manoela na tarde de autógrafos Na verdade manhã De autógrafos dela aqui no Rio de Janeiro Sério gente, foi um dos melhores dias da minha vida Assim, forever Gente, já tem vlog aqui no canal Já mostrando, já tem vídeo mostrando o livro dela E o vlog do dia que eu conheci ela E eu tenho também marca página oficial do livro dela Que eu peguei lá na Saraiva Que é esse daqui Então é isso, gente Vamos para os próximos livros Gente, o próximo livro que eu tenho É o do Carro Céu 2 O Sumiço de Maria de Maquina Pra quem não conseguiu ver o filme, gente Esse livro aqui é igualzinho ao filme Sério Conta tudo igualzinho ao filme Eu já li o livro Eu vi o filme primeiro Depois eu fui E li o livro, gente E é muito legal, sério Quem já assistiu esse filme Deixa aqui embaixo nos comentários Eu já assisti Carro Céu 2 E eu amei E gente A faixa de preço desses livros de youtubers Esses primeiros aqui Que eu estou mostrando pra vocês É de R$24,90 até R$30,00, tá bom? E eu amo muito esse livro O próximo livro que eu tenho, gente É de Cúmplices de um Resgate A edição oficial para fãs Esse daqui E gente Eu não falei quantas páginas tem O livro da Lélice Emanuel Porque já tem vídeo dele aqui no canal Mas pra quem quer saber, gente O de Carro Céu Tem 143 páginas Bom, gente Esse daqui de Cúmplices Também já tem vídeo aqui no canal Mas ele é assim, ó De Cúmplices de um Resgate Já tem vídeo aqui no canal Se você quiser saber como que é Eu vou deixar aqui na descrição Todos os links dos vídeos Gente O livro Coragem para sonhar Nossa vida como One Direction 100% oficial 1D Gente É um dos livros do One Direction Eu tenho também o livro do Niall Só que Tá ali na minha gaveta Eu não achei ele ali em cima A gente não sei onde é que tá Mas Esse livro aqui, gente É bem grande Uma biografia, olha Eu já li já várias vezes Eu tava até lendo de novo E nem terminei de ler Tá até com a marca página aqui Bem antiga aqui, gente Nossa do céu Essa marca página aqui é bem antiga E Ele tem, gente 287 Folha Não, páginas 287 páginas E é o livro do One Direction, gente Pra quem não sabe Eu sou Directioner Na verdade One Direction praticamente acabou Mas eu ainda amo eles Ainda acompanho eles Ainda amo suas músicas Bom, gente O próximo livro que eu tenho Sério É um dos melhores livros Assim Forever And Ever Até mesmo se você não for fã Da Demi Lovato Mas você gosta de frases inspiradoras Essas coisas Você vai amar esse livro Que é o livro 365 dias do ano Da Demi Lovato Staying Strong E é assim, gente E esse livro Ele tem um pouco mais de 365 páginas E cada página a gente fala Alguma mensagem Tipo Hoje é que dia? Deixa eu ver aqui no meu celular Hoje é dia 14 Olha gente, tá vendo? E cada página tem uma frasezinha Tem depois um objetivo do dia E é muito legal esse livro Gente Eu amo muito esse livro Você tipo E a maioria das coisas que eu leio Se encaixam no dia a dia Sabe? É muito, muito legal mesmo Agora eu vou mostrar pra vocês Gente Os livros Das minhas duas autoras brasileiras Favoritas A desses livros assim Mais tchim, sabe? Que são A Thalita Rebouças E a Paula Pimenta E bom Eu vou mostrar pra vocês Também tem um outro livro aqui Que é de uma outra escritora Mas eu vou mostrar Bom Eu tenho esse livro aqui Que se chama Que Faze Da Bárbara Lima Que há muito tempo atrás Quando eu conheci a Macosta Eu mostrei esse livro Que eu fui na tarde autógrafo Desse livro aqui Pra poder conhecer a Macosta E gente Juro pra vocês Que até hoje Eu não terminei de ler esse livro Sério Até hoje Eu não terminei Eu tava aqui na metade Assim Não terminei de ler esse livro Não sei porquê Ele não me prendeu muito Mas Eu creio que agora Ele esteja mais legalzinho Porque na época Sei lá A gente Ainda era muito nova Mas esse daqui Assim Olha Que Faze E deixa eu ver Quantas páginas Que ele tem Ele tem pouquinhas Páginas Não é tão grosso Assim Deixa eu ver Ele tem 137 páginas E ele é da Escritora Bárbara Lima Bom gente Agora eu vou começar Pelos da Thalita Rebouças E depois eu vou Pros da Paula Pimenta Bom gente Da Thalita Rebouças Da série Do Fala Sério Eu tenho o Fala Sério Amiga Que minha amiga Julia me deu E gente Já li esse livro várias vezes Eu amo Só que os outros Fala Sério Eu acabei não comprando Gente Eu li na internet mesmo Eu tenho também Gente Esse livro aqui Da Thalita Rebouças Que ó Confissões de uma garota excluída Mal amada E um pouco dramática Que é esse daqui Gente Eu tô amando Ler esse livro Sério Eu tô amando 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 mesmo Eu tô na página 86 E o livro tem Deixa eu ver Gente Tô com muita energia Sério Tô quase morrendo Aqui gravando esse vídeo Pra vocês Ele tem 270 páginas E gente Esse livro é muito legal Conta uma história Super legal E ele custou 30 reais Gente Eu tenho esse daqui Que na verdade Da Paula Pimenta Da Baby Delvat Acho que é assim que se fala Bruna Vieira Da Thalita Rebouças Que é o Um Ano Inesquecível Eu tenho O Minha Vida Fora de Série A primeira temporada Que gente Eu confesso pra vocês Que eu tenho que acabar Fazendo o meu filme Primeiro E eu tô meio esquecida De fazer o meu filme Eu confesso Que eu tenho que voltar a ler Mas eu já comprei logo Fazendo o Minha Vida Fora de Série Primeira temporada São 3 temporadas Em breve Ela vai lançar a quarta E de fazer o meu filme Já tem as 4 Mas eu tenho Gente Só a 1 Eu já li o Fazendo o meu filme 1 Eu li o da minha amiga E depois eu fui e comprei Então esse daqui tá novinho Eu não cheguei a ler E eu tô lendo Gente O Fazendo o meu filme 2 Que esse daqui É da minha amiga Que coitada Gente Lisa Se você estiver assistindo esse vídeo Desculpa Mas até agora Eu te devolvi o livro Mas é porque eu ainda tô aqui Eu tenho que terminar De ler esse livro aqui E comprar o meu 2 Depois comprar o 3 e 4 E depois começar a ler O Minha Vida Fora de Série Então foi esse vídeo Gente Espero muito que vocês tenham gostado Se vocês gostaram Não se esqueçam de deixar o seu like Me sigam em todas as redes sociais Que estão aparecendo aí Na tela Estou aqui no canal Se vocês ainda não são inscritos E ativem as notificações Pra vocês receberem aí No celular de vocês Toda vez que eu postar vídeo novo Tá bom Lembrando gente Vídeo novo sai Sexta, sábado e domingo De cima e sai no meio da semana Tô tentando postar dia assim, dia não E quarta-feira Na maioria das vezes tem vídeo Mas se eu me enrolar Não é um dia obrigatório Então foi esse vídeo gente Um beijão pra vocês E tchau, tchau 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 Tchau